E aí gente, beleza? No vídeo de hoje eu vou falar sobre a Onofre Agora, que é uma loja de eletrônicos pra vocês estarem aproveitando várias promoções e cupons de desconto. Vou falar cupons de desconto e promoções pra você utilizar no site da Onofre Agora. Caso você nunca tenha comprado, não tem problema que eu vou falar o tutorial pra fazer a compra utilizando o cupom de desconto. Então, passo a passo, pra vocês utilizarem cupons de desconto aqui no site da Onofre, muita gente tem dúvida se é um site confiável ou não, mas é um site super confiável que você pode economizar utilizando o cupom de desconto e clicando nos links da descrição do vídeo que vão ter as promoções que estão rolando aqui no site. São várias ofertas em diversas categorias, diversos produtos eletrônicos, mas também tem colchões, móveis e vários produtos pra vocês poderem aproveitar. Tá falando então o tutorial e o passo a passo pra poder utilizar cupom de desconto aqui no site da Onofre Agora. Vocês vão poder economizar muito com cupom e promoções que vão estar sempre na descrição do vídeo. Queria começar falando que é um site bem simples e eu vou estar falando passo a passo pra vocês aproveitarem. Tem esse aqui o passo a passo pro cupom funcionar e também é legal você estar aproveitando as várias promoções. Começando aqui logo pela página inicial, tem as ofertas do dia, aqui tem esse Playstation 5 que é um estoque limitado, então tem que correr pra aproveitar, senão acaba, você não pode comprar por este preço no site da Onofre Agora. Ele tá saindo por R$4.499, tem fone de ouvido por R$154 com 29% de desconto, de R$219 por R$154. Tem caminha pra cachorro com 20% de desconto, fechadura digital com 35%, 35% aqui nessa caixa de som também. Fone de ouvido Samsung Galaxy Buds por R$41% de desconto, sendo por R$415. Tem colchonete, várias coisas que estão vendo, tem 61% de desconto aqui, R$13 e vários outros produtos. Descendo aqui tem as oportunidades, tem como você tá comprando esse Playstation 5 mais o jogo, por este valor aqui, com estoque limitado. Tem 21% de desconto nesse monitor gamer da Samsung. Você pode estar vendo, SmartBench com 38% de desconto. Lâmpada inteligente colorida com 35% de desconto da Anatel. Tem SmartWatch, tem vários produtos aqui pra vocês estarem economizando muito, bicicleta egométrica e vários produtos. Descendo aqui, você pode estar colocando o seu e-mail pra receber ofertas exclusivas. E também como você tá vendo, oportunidade de 25% de desconto na área de tecnologia. Smartphones na promoção, Xiaomi, vários smartphones da Xiaomi pra você comprar com até 5% de desconto no boleto. Fora as promoções aqui, 25%, 27%. Tem colchões também na promoção, pra vocês estarem aproveitando aqui no site da EUNOF. Descendo, tem cozinha completa com 20% de desconto, móveis, informática também na promoção, games, para sua casa, saúde e bem-estar. E vários produtos pra vocês poderem aproveitar muito. Lembrem-se que o link pra aproveitar de tudo isso vai estar na descrição do vídeo. O link com várias ofertas pra vocês poderem aproveitar e economizar cada vez mais. Eu quero te ver as ofertas da página inicial, vamos lá pra cupom desconto e algumas super ofertas que estão rolando aqui no site. Que vão estar sempre na descrição do vídeo. Mas antes de continuar, pra quem no site não fala cupom desconto, promoção, formas de reagir, formas de economizar dinheiro. Mas se você gosta de seguir a internet, quer aprender um pouco mais sobre isso, entre no nosso grupo do Telegram que vai estar aqui na descrição do vídeo. A gente fala vários cupons pra vocês poderem economizar cada vez mais. Tem cupom do Submarino, Americanas, Ponto Frio e diversas lojas pra vocês economizarem muito. Não esqueça de entrar no grupo do Telegram e caso você no Telegram não tenha problema, entre na lista de transmissão do WhatsApp que também vai estar aqui na descrição do vídeo. A gente também atualiza vários cupons de desconto, ofertas e promoções pra vocês poderem aproveitar muito. Tem várias ofertas então. No grupo do Telegram a gente atualiza várias vezes ao dia muito cupom e oferta em diversas lojas da internet. Então vamos continuar aqui pra não perder tempo. E a primeira parte que eu quero mostrar é o paredão de ofertas. São super ofertas que estão rolando, porém elas podem ser eliminadas. Pode acabar o tempo dessas ofertas, tem que correr pra aproveitar. Esse teclado mecânico da HarperX, por exemplo, com 25% de desconto, de R$1.000,00 por R$750,00. Tem aqui esse colchonete com 31%, 24% aqui, 29% nesse jogo, 25%, 25% nessa cadeira gamer aqui, de R$1.199,00 por R$899,00. E tem várias outras coisas que vocês estarem aproveitando. Uma página bem completa com muitos produtos pra vocês estarem indo e vocês vão estar filtrando aqui também. Por exemplo, os produtos da Samsung, caso é uma marca que você goste, você pode estar filtrando com os produtos da Samsung, que vai estar aparecendo aqui as promoções pra você. Esse é um monitor de 24 polegadas Full HD da Samsung, saindo de R$1.499,00 por R$1.299,00. Esse relógio aqui, Smart Galaxy também, notebook da Samsung na promoção. Enfim, vários produtos estarem aproveitando muito. Vamos continuar aqui, a próxima página que eu quero falar é essa página de produtos da Mundial, tá? Tá rolando a super oferta da Mundial, o festival de ofertas de produtos da Mundial. Então, pra sua casa, e como você tá economizando muito. Lembre-se que o link na descrição do vídeo vai estar esse pendurador aqui, por exemplo. Esse ventilador com 19% de desconto, R$122,99 por R$1.999,00. 42% aqui nesse ferro de passar, de 107% por R$108,00. 14% aqui nessa cafeteira. São muitos produtos que estarem aproveitando da Mundial. É uma marca conhecida e muito respeitada pela qualidade. Então, se você quer produtos da Mundial, link na descrição do vídeo pra você aproveitar vários com muito desconto. E ainda dá pra você usar o cupom de desconto com eles que eu vou estar mostrando pra vocês. Tem também como você aproveitar a categoria de Gamer. Então, vários produtos Gamer com muito desconto. 23% aqui. Vários com 23% de desconto. Headset, mouse, microfone, mousepad, kits. Pra você estar aproveitando com muito desconto aqui no site da Onofre agora. Então, o link na descrição do vídeo também pra aproveitar essas promoções. Vamos continuando aqui agora pra cupom de desconto passo a passo. Vou ter aqui na página inicial. Que esse, como eu vou falar pra vocês, ele funciona pra todos os departamentos do site. Porém, você precisa clicar no link da descrição do vídeo pra ativar o cupom. E ele vai ativar também os produtos elegíveis pra você utilizar o cupom de desconto. Então, pra utilizar o cupom, clica aí no link da descrição do vídeo. Onde vai estar o link, o nome do cupom e o código pra poder aproveitar. Então, vou escolher esse fone de ouvido das ofertas do dia, pra eu poder estar adicionando o meu carrinho e estar colocando o cupom de desconto. Vou abrir a página do produto. E na página do produto, eu posso conferir aqui mais fotos sobre ele. Ver que ele tem o botão de aumentar, de diminuir. É um fone Bluetooth compatível com o assistente de voz Siri e o Google Assistente. Então, você pode falar com o seu celular que o fone é responsivo. Bluetooth, então você pode usar pra várias coisas, exercício físico e tudo mais. Tem que enviar também. E as informações do produto. Aqui tá falando marca, modelo, cor, características, bateria, qual a bateria dele funciona. Enfim, várias informações pra você estar aproveitando desse fone aqui, que está na promoção. São de 219 por 154. Se você fizer à vista ou no boleto, você ganha mais 5% de desconto e economiza mais ainda. Mas tem que você economizar mais ainda utilizando o cupom de desconto. Então, vamos lá colocar o cupom. Mas nós vamos calcular o frete aqui, só pra dar um exemplo pra vocês. Coloquei aqui um CEP pra simular pra vocês, entrega expressa, expressa, estaria por R$13,99. Mas depois eu falo um pouco mais sobre o frete. Vamos clicar aqui em adicionar ao carrinho, pra eu estar prosseguindo na minha compra. Vai carregar no carrinho aqui, e eu posso estar vendo que ele vai carregar de novo o frete, a partir do momento que eu coloco no carrinho. Mas pra colocar o cupom, não é aqui ainda. Você precisa vir aqui em fechar pedido. Vem em fechar pedido, ele vai estar pedindo pra você o seu e-mail, pra você poder estar criando a sua conta. Então, você coloca o e-mail e vai vir pra essa página aqui. Mas pra colocar o cupom, é aqui ao lado, onde está escrito cupom. E pra colocar o cupom, é muito simples. Você precisa clicar aqui e digitar o cupom. Mas antes de digitar o cupom de desconto, que era pra vocês se inscreverem no canal, ativarem o like e darem like nesse vídeo. Pra quem não está já na vala, cupom de desconto, promoção, formas de economizar dinheiro, você gosta de comer na internet. E quer aprender um pouco mais sobre isso? Se inscreve aqui no canal, pra não perder nada, que todo dia não salta vídeo de cupom de desconto e formas de vocês ganharem e economizarem dinheiro. Também comenta aí de quais lojas da aplicação vocês querem vídeo de cupom de desconto. Comenta qualquer dúvida que você tem em relação a este tutorial. E também não deixe de ativar as notificações, porque alguns vídeos a gente fala cupons exclusivos, as primeiras pessoas que assistem. Vamos continuar aqui, então. Colocar o cupom, que pra este produto, e o cupom do passo a passo que eu mostrei pra vocês, é o cupom BEMVINDO10. BEMVINDO10INSERIR, cupom AJA10% de desconto. Então eu já tive R$15,59 de desconto no meu produto. Então eu fui de R$219,00, saindo por R$139,00. Uma economia muito grande, pra vocês estarem aproveitando mais de R$50,00 aí de economia, pra vocês estarem acompanhando aqui no site da Onofre agora. Então é isso, link na descrição do vídeo pra promoção e pra cupom de desconto.